A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica deu aval ao projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar um programa de identificação de sinais para o enfrentamento da violência doméstica. A Comissão de Trânsito deu parecer favorável a três projetos de lei. O PL da vereadora Sandra Santana, do PSDB, e vereador Tami Miranda, do PL, autoriza o Executivo a criar o programa de identificação de sinais para o enfrentamento da violência doméstica e familiar das mulheres. O projeto do ex-vereador Abouane e do vereador Gilberto Nascimento Júnior, do PSC, visa a demarcação de vagas especiais para embarque e desembarque do transporte de escolares perto dos estabelecimentos de ensino. Já o projeto do vereador doutor Sidney Cruz, do Solidariedade, cria o programa Adote Projetos Esportivos. Na reunião, ainda ficou definido o vereador bombeiro-major Palumbo, do PP, para representar a Comissão de Trânsito, na terceira edição do prêmio Eli Lopes Meireles, do gestor eficiente, que reconhece anualmente gestores públicos municipais de destaque. Obrigado.